Perdoa minha pressa, mas preciso te dizer Se receber esse bilhete por um tempo, não vai mais me ver Estou partindo agora, onde eu vou? Você não pode rir Não chegou a sua hora, seja forte, tente resistir Não dá pra me amar, já não pode me tocar Você tem que seguir, seu caminho sem mim E pra esquecer da gente, olhar pra frente, um conselho eu vou dar Guarde uma foto ou duas, um perfume, algo assim Jogue fora o resto pra não se lembrar mais de mim Com o tempo as coisas voltam a curtir no normal Só uma coisa nunca mais vai mudar Quem ama uma vez, não deixa de amar